Mariana Ximenes passou isso para Serra Pé que passou isso para... Pela Rosa, Arrefil Olá, pai Obrigado, meu Ei, o manjar Música Sérgio, leva Eu estou de roupa Não, é, mas não Este aqui é o... Leva Esteban, leva a Sérgio Não, ele leva, ele leva Ele leva Ele leva o Brasil Amanheceu A Andrush, acho que você devia entrar e mergulhar com esse barco Tirar o sapato É muito grande E aí E aí E aí Que delícia Faltou E aí Caramba, amanheceu Amanheceu O que deu neste tempo? Ótimo É isso aí Os meus pés Vamo Vamo V Zoo Viva Brasil VáU Meu, são jóias Ótimo Olha que delícia V FRK